Eu vim aqui nessa quarta-feira, dia do Cafa Rica, pra te falar uma coisa muito importante, que eu me dei conta, por sorte, eu acho que foi um golpe de sorte, ou não, né? Acho que não tem sorte. Não existe mecanismo, o mecanismo do sucesso e do fracasso. E eu me dei conta disso lá atrás, né? Porque eu ainda era estagiária, muito jovem. E eu lembro que a empresa que eu trabalhava era uma empresa de logística, e eles tinham um jornalzinho, e todo mês eles lançavam esse jornalzinho. E tinha uma frase nesse jornalzinho, que eu não lembro da autoria, mas dizia algo que me tocou profundamente quando eu lia aquilo. E dizia, mais ou menos assim, que só você era responsável por parar a sua vida. Você era responsável pelo seu sucesso, pelo seu fracasso. Ninguém tinha essa responsabilidade, ninguém tinha esse poder sobre a sua vida. Só você mesmo. Era alguma coisa assim. Eu lembro que eu tinha uma agenda, que eles tinham me dado, e eu peguei aquelas frases, né? E escrevi ali. E sempre quando eu me sentia um pouco desanimada, um pouco pra baixo, ou as coisas não saiam como eu queria, eu ia lá e ele relia isso. E essa agenda me acompanhou durante muito tempo. Mesmo depois, quando eu não trabalhava mais lá, fui trabalhar em outras empresas, essa agenda ainda estava lá. Hoje eu não sei onde eu fui parar. Eu acho que já teve tempo para o lixo. Mas eu lembro que quando eu li, isso fez toda a diferença para mim. Porque eu entendi que a gente tem uma tendência muito grande em colocar a culpa em tudo, né? Ah, eu não tive um bom estudo. Eu estudei em escola pública, Fernanda. Para quem é de Portugal, de outros países que me assistem aqui, a educação do Brasil, né? Muitas vezes a escola pública, dependendo da escola, porque tem escolas públicas que são excelentes. Por quê? Porque os professores, acho que quem faz a escola são os professores. Os professores são muito guerreiros. Eles realmente tentam dar o melhor ali. Mas tem escolas melhores e escolas piores, né? Ali no ensino. Então, muitas vezes a pessoa coloca a culpa ali, que ela não teve uma preparação boa. Ou que, ah, eu não tenho condição de pagar uma universidade particular, por exemplo. E também não tenho condições de passar numa pública. Hoje, até que a gente consegue preços bons aí de universidades. Tem valor aí, eu estava dando uma olhada, por volta de cento e poucos reais por mês, você consegue pagar uma faculdade, né? Uma faculdade até de dois anos, você sai como tecnólogo. Então, ah, porque o governo, o governo não ajuda. O governo não ajuda. Independente de quem esteja no governo, tá? Dependendo de qual partido esteja lá, o problema é sempre do governo. O problema é que a minha mãe acabou com a minha autoestima. O problema é que meu pai não foi uma pessoa presente na minha vida. O meu irmão sempre me ofuscou, Fernanda. Então, sempre houve essa competição, essa comparação dentro de casa. Comigo, com meu irmão, com a minha irmã. Então, eu não tive essa condição. Eu tive uma infância muito sofrida. Eu tive os meus pais ausentes na minha infância. Seja porque fisicamente eles não estavam lá, seja porque eles trabalhavam muito e não poderiam me dar atenção. Então, eu interpretei isso como eu fui largada na infância, porque eu sofri bullying na infância, Fernanda. Então, a gente tem uma... Claro que tudo isso importa. Claro que tudo isso constitui aquilo que você é hoje como adulto. Claro, lógico, as coisas que a gente pensa, as nossas crenças, tudo aquilo que a gente passou, que marcou a nossa alma, eu também tive esses momentos na minha vida. Mas eu cheguei à conclusão seguinte, que o passado, aquilo que já aconteceu comigo, só tem força sobre mim se eu deixar. Se eu não deixar, se eu falo, não, aquilo aconteceu numa outra época, numa época que eu não sabia me defender. Eu não sabia mandar as pessoas tomarem no cu, agora eu já aprendi, né? E tenho coragem disso. Antigamente, eu baixava a cabeça, porque eu não queria que as pessoas pensassem mal de mim. Hoje, eu não estou nem aí. Quer pensar? Que pense. Quer achar? Que ache. Você não vai criar na minha realidade, porque eu não vou deixar. Quem manda aqui sou eu. Então, na hora que eu comecei a entender essas coisas, entender os mecanismos do sucesso e do fracasso, eu compreendi que eu era responsável por tudo. Isso é uma coisa boa, né? É uma notícia boa, acredito eu. Porque, assim, eu parei de responsabilizar os outros. Então, assim, se eu fizesse alguma coisa boa, era parabéns pra mim. Se eu fizesse uma cagada, é puta merda, que cagada que você fez. Mas também eu não precisava jogar a culpa por cima do outro. Tá vendo o que você me falou? Por que eu fui seguir aquilo que você falou? Eu não devia ter seguido o que você falou. Graças a você que eu dei com os burros na água. Graças a você que eu estou aqui ferrada. Não, não. A decisão é sempre minha. Claro, eu posso, de repente, conversar com alguém mais experiente do que eu. Eu posso trocar uma ideia. Eu posso, né? Por que não? Com pessoas que realmente, você não vai... Pelo amor de Deus. Você não vai querer conversar sobre dinheiro com o pobre. O cara tem menos que você. Você vai escutar ele? Não, né? Não dá. Aquela tua colega, toda fodida na vida afetiva. A vida dela é um rolo ambulante. Mas ela quer dar palpite na sua vida afetiva. Não, né? Então, assim, tudo bem de você escutar pessoas que você falam. Não, essa pessoa aqui, ela pode falar porque a vida dela é assim, assado. Ela tem experiência de campo para poder me aconselhar, de repente. Mas a decisão final é sempre sua. Quando você abraça a sua verdade, quando eu falo abraçar a verdade, é você escutar aquilo que está lá dentro. E quando eu falo escutar, não é escutar a mente que mente, não. É escutar aquilo que você está sentindo. A gente sabe quando alguma coisa é para a gente e quando não é. A gente sabe quando a gente está indo por um caminho errado. A gente sabe quando a gente está insistindo em algo que não é para a gente. E a vida já está cansando em dizer não. O que eu quero te falar, prima, é que não tem ninguém fazendo nada para você. Contra nem a favor. A não ser que você permita. Um beijo.